Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil de Presidente Kennedy realizou uma operação que resultou na prisão de cinco indivíduos. A ação está diretamente ligada ao assassinato brutal do vereador da cidade, Marquinhos Costa Longa, que aconteceu na noite do dia 27 de maio de 2021. A operação foi planejada e executada pela equipe de investigadores para identificar e capturar os suspeitos envolvidos no crime que chocou a comunidade. Os executores faziam parte de um grupo que praticavam roubos na região. E aí quando nós começamos a investigar a morte do vereador, nós descobrimos isso. E aí fomos, juntamos elementos, trabalhamos junto com o pessoal da DEIC, de Cachoeiro, já estavam investigando. E aí eles conseguiram a Vagem Alta pela DP de Vagem Alta e a DEIC. E eles conseguiram fazer, fizemos esse prisão juntos, fizemos três prisões na época. Prendemos o Marcelo Miranda, que foi condenado dias atrás. Prendemos o Pedro Romão, que foi preso uns dias antes da operação. Prendemos o Rafael Miranda, que foi condenado também. Rafael Miranda é um dos executores do crime aqui de Marquinhos. E aí o grupo, era um grupo que fazia crimes, um grupo de ladrões mesmo, né? E aí eles foram contratados pelo intermediário desse mandante para fazer essa morte. O intermediário era a Aranjo de uma empresa do mandante. Depois da operação de 2021, que abriu o leque, nós conseguimos juntar essas informações e aí nós conseguimos chegar nesse mandante. Ele não foi preso, ele não estava em casa, fizemos busca na casa dele, não foi encontrado. Vamos trabalhar, né? Busca de prender ou ele se apresentar, né? Ele tem a opção, ele tem o direito dele se apresentar e responder judicialmente. O vereador de presidente Kennedy, Marcos Augusto Costalonga, de 49 anos, mais conhecido como Marquinhos da Cooperativa, foi morto a tiros no dia 27 de maio de 2021, por volta das 11 da noite, na localidade de Alegria, no município. O vereador seguia juntamente com a esposa e mais uma pessoa para casa, no centro de presidente Kennedy, quando aconteceu a tentativa de roubo do veículo com vários disparos de arma de fogo. Segundo testemunhas, quatro homens participaram da ação. Um dos tiros atingiu o vereador, que morreu na hora, fazendo com que o carro conduzido por ele caísse numa ribanceira de cerca de três metros. Os suspeitos fugiram sem levar nada. Marquinhos da Cooperativa estava em sua primeira legislatura e era vice-presidente da Câmara Municipal. Ele também era tradicional comerciante do ramo de veterinária e insumos agrícolas no município. Cláudio, eu fico por aqui. Olha, uma boa semana para você e para todos e a gente se encontra na próxima edição. Até lá. Te agradeço, Samuel, pelos destaques. Bom começo de semana.